E a gente vai com muita informação pra você, olha só, tem prestação de serviço, atenção, você que tá procurando oportunidade. Sérgio Senat, em Goiânia, está promovendo a Feira de Empregabilidade, com foco no mercado de trabalho para profissionais da região. Vamos conversar agora com a diretora da unidade, Joabete Xavier, que está ao vivo conosco. Joabete, bom dia. Conta pra gente, onde está acontecendo essa feira e quem pode participar? Bom dia a todos. A feira é um projeto nacional do Sérgio Senat e ela acontece aqui em Goiânia, na unidade do Sérgio Senat, no bairro São Francisco, é Rua Tuiuti, número 541, esquina com a Castelo Branco e temos como parceiras, ofertantes de vagas, 35 empresas e mais de mil vagas. Então o convite é pra todos vocês que precisa, que tá com vontade de fazer uma movimentação na sua carreira, ou que precisa arrumar um emprego, vem aqui participar junto com a gente, hoje, dia 22, o dia todo e amanhã também estamos aqui te esperando. As pessoas provavelmente devem se perguntar assim, o que é que eu preciso levar pra participar e precisa de experiência ou não? Mesmo que estiver nos acompanhando agora, que por exemplo, for o primeiro emprego, né? A pessoa vai entrar agora no mundo do trabalho. Pode também? Sim, ele pode. A gente tem muitas vagas, né? Claro que tem vagas que tem os pré-revisitos, mas tem vagas que são pra iniciantes. E a pessoa precisa trazer o seu documento pessoal, apenas isso. As empresas, você disse pra gente que as empresas estão aí, essa seleção já vai acontecer diretamente. Alguém pode sair já com esse emprego garantido aí? Sim, ele já vai estar diretamente fazendo, entregando, cadastrando o seu currículo e ele vai estar, ele tendo o perfil, ele já vai ser contratado imediatamente. Que bacana, tá vendo, gente? Não é só uma seleção e falar, não, e nós vamos passar o seu nome pra empresa. Não, as empresas estão lá. Joabeta, são mais de 30 empresas que estão aí, né? 35 empresas. Nós temos, dos mais variados, tem uma predominância das empresas de transporte, mas nós temos em vários segmentos, da construção, do comércio, de todos os ramos de atividade, nós estamos ofertando vagas. Maravilha, então. Obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Você que está nos acompanhando, quer mudar de emprego, quer aumentar a renda, quer começar a trabalhar, você pode ir pra lá, vai estar hoje o dia todo. Amanhã também vai estar acontecendo, tá, o evento. As empresas estão lá, como a Joabeta disse, tem mais de 30 empresas, são 35 empresas de diversas áreas. E você, tendo experiência ou não, pode ir, leva seus documentos pessoais, você vai chegar lá, você vai passar por uma seleção, você vai fazer entrevista e pode sair de lá já empregado. Você já imaginou, minha gente, terminar essa semana aí que tem um feriado aqui em Goiânia, na sexta-feira, de emprego novo, com aquela oportunidade que você sempre quis? Corre pra lá, então, não perca mais tempo, tá bom? Joabeta, mais uma vez, obrigada. Boa sorte pra vocês todos aí. Obrigada, estamos esperando aí. Bom evento.